E aí galera, beleza? Olha nós aqui novamente, hein? Eu, Manuel, falando diretamente de São José do Rio Preto e a minha Eliminator, a Replay. Subi o nome dela aqui pra vocês verem. No dia da apresentação do nome eu escrevi o Replay errado, pessoal. Mas eu vou te falar, só cometa o gafo. Aí os inscritos que me falaram Manoel, você colocou o Replay errado, meu filho. Não é assim que escreve. Comi bronha mesmo. Mas aí agora vocês viram. Replay, tá bom? Quem quiser saber porquê do Replay, assiste o meu último vídeo porque ali você vai ter a informação completa pra não comer muito esse. Se não, se eu ficar explicando aqui vai metade desse vídeo. Mas é legal. A história do nome é legal, pessoal. Beleza? Agora voltando, voltando, voltando. Eu coloquei aqui em cima, tá? Pra vocês assistirem. Ou se não, você clica aqui em cima aparece lá embaixo pra você clicar no vídeo, tá? Aí aparecem os outros vídeos da sequência desse desse conteúdo que eu tô fazendo aqui agora. Tá bom, pessoal? Voltando, voltando, voltando. Vamos ligar a moto, pessoal. Hoje é segunda, tô indo trabalhar. Vou lá pra Nova Granada. Ó, 3.697 km, pessoal. Vamos dar partida. Ah, antes de eu sair, né? Deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz aqui. Vocês já estão sabendo, né? Ó, coloquei o Sissibar, tá vendo? Sissibar da Chapman. Pessoal, super reforçado. Tem essa gradinha aqui, ó. Ficou muito legal. Meu filho que anda comigo. Isso aqui é uma segurança que precisa. E coloquei o protetor de motor. Também da Chapman. Ele vem com esse reforço aqui pra proteger também o próprio protetor. Porque isso aqui é uma obra de arte, pessoal. Isso aqui é uma obra de arte, ó. Ficou super top. Pensa no material reforçado. Pensa no material reforçado. É isso aqui. Então, ó. A moto tá ficando bem bacana, né? Tá vendo? Beleza? Aí, ó. Ela foi lavada, né? Tá com uma carinha um pouquinho melhor. Essa estética da Eliminator me agrada demais. Olha aí, ó. Olha que moto bonita, pessoal. Essa aqui é a Ripley. As nossas aventuras começam agora, galera. É isso aí. Agora já tem o nome. Beleza? Então, ó. Vou montar na moto. Vou subir na moto. A gente vai sair um pouquinho. Vai sair com ela. E vamos conversando um pouquinho durante o nosso vídeo, tá bom? Vamos rodar a nossa vinheta, pessoal. Roda aí a vinheta, turma. Galera, voltei. Vamos dar partida. Belezinha. Essa moto é uma moto muito boa, viu, pessoal? A Eliminator. Que moto gostosa de pilotar, de andar. Essa moto tem presença. E também ela tem tudo o que você precisa pra andar na cidade e na rodovia. Fazer grandes viagens, sem problema nenhum. Vai acompanhando nós no canal aí que você vai ver como que essa moto é boa. Beleza? E eu queria agradecer os meus colegas, né? Os membros do canal que têm me apoiado. Coloquei o nomezinho de todos aí. E dizer pra vocês, ó. Obrigado, gente. Obrigado mesmo por tudo, tá bom? E se você quiser se tornar um membro do canal, pode clicar aqui, ó. Seja membro. Aí você se agrega com a gente aqui. E vamos fazer desse canal um canal melhor. Você se colocando como membro, se credenciando como membro, Eu vou entrar em contato e vou te colocar aqui no nosso grupo do WhatsApp. Tá bom, pessoal? É isso aí. Agora, voltando. 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 Eu gosto de pegar de manhã essa moto, pessoal, pra ir trabalhar. E eu vou de boa daqui lá numa paz. É tão gostoso. Essa moto aqui, ela é tão divertida pra você pilotar. Tem uma segurança, né? Agora eu tô com meus equipamentos ali, ó. Protetor de motor. Deu um encorpamento na moto. Pessoal do céu. Quem me vê parece um Arnold Schwarzenegger. Ó meu trabuco. Ai, ai. Eu e a Ripley vai se divertir demais. 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 Quem quiser assistir o filme do Alien. Alien a Ressurreição. É o filme que eu usei como precursor no nome. Porque eu sou fã do Alien, né? Assisti todos os filmes do Alien. Todos. Todas as séries. Eu tô falando do Alien, assim, dessa gestão. Dessa versão, né? Retro. Que foi vindo lá de trás. Que eu acompanhei quando eu era jovem. Nos cinemas. Até hoje. E aí com a Sigourney Weaver. Beleza? A protagonista do filme. Aqui nesse último Alien. Onde ela se despede, né? Da série. E aí continuam os outros Aliens. Tem Alien. Alien. Alien versus o Predador. Alien isso. Alien aquilo. Ele continuou. Mas com a Sigourney Weaver. Se despediu aqui na Ressurreição. Então tem um cunho, né? O nome tem um cunho forte. Eu fiz um aí. Dei um spoiler aí. Pra quem não sabe do que eu tratei no assunto do vídeo. Da revelação do nome. No vídeo da revelação do nome. Eu falo com um pouquinho mais de detalhes sobre o nome. Tá bom? Mas é bem legal. Beleza? E agora eu vou lá pra Baguaçu. Eu e o diretor. Nós vamos pra lá. Eu vou batizar minha moto. O diretor vai dar o nome da moto dele também. Da 650S dele. Que a 650S é a matriarca da Eliminator. Se você colocar uma do lado da outra. Você vai ver que as duas são semelhantes. As duas motos. São as mesmas motos. Só que essa aqui tem um cunho tecnológico moderno. Embora tenha um pouco menos cilindradas, né? Mas nada afeta porque ela é mais leve. E tem também uma entrega pessoal. Que delícia. Que delícia. E se você quiser ter uma moto dessa. Uma Eliminator. Fala com o Rafinha ali na Kawasaki. Tá bom? Fala com ele. Procura o Rafa. Ele vai orientar você. Vai te ajudar. Vai te falar o que se fosse. Sobre as formas de pagamento da moto. Tudo certinho. E aí se você fechar com ele. Você vai ter uns brindes. Tanque cheio. E algumas coisitas a mais. Pode falar com ele lá. Beleza? Conversa com o Rafinha. O Rafinha é parceiro, hein? É isso aí, galera. Então, ó. Tô passeando aqui. Fazendo um rolezinho. Indo trabalhar, né? Logo cedo. E esse é o que nos move, né, pessoal? Temos que trabalhar. Manézinho tá com 53 anos. Eu vou trabalhar até morrer. Porque aposentadoria... O que que é isso? Esquece. Não vai virar nada. Eu passo fome. Eu queria poder trabalhar mais, menos, né? E me divertir mais com as questões do conteúdo do canal. Mas tá difícil, hein? Se eu fosse viver disso, eu ia passar muitas dificuldades. Então, eu trabalho e continuo aqui com o meu canal. Que é o meu hobby, né? O que eu gosto. Minhas amizades, meus amigos. É muito gostoso isso aí, pessoal. Muito gostoso mesmo. De verdade. Beleza? Agora eu vou pegar aqui, ó. Pegar pra Nova Granada. Eu tenho meu B-Line. Tá vendo aqui, ó? Esse B-Line aqui. Pra Nova Granada eu não uso o B-Line, né? Porque eu já sei o caminho e tudo. Mas qualquer lugar do país que eu precisar ir, eu posso usar meu B-Line. Esse aparelho aqui é um GPS de curva pra moto. Muito eficiente. É um GPS moderno. Ele é um... É diferenciado, né? É pra um público diferenciado. É diferenciado, porque poucas pessoas adquirem o B-Line. Mas quem adquire gosta. Porque ele deixa esse clean na moto, né? A moto fica clean, pessoal. Ainda mais quem tem Harley, né? Quem tem moto grande. Que não quer pôr muita coisa grande aqui. Celulares pra poder fazer trajeto de GPS. Coloca o B-Line. O B-Line fica top. Agora tem o modelo 2. O Moto 2. Que tá mais sofisticado ainda. Eu vou colocar um vídeo aqui. De como que eu uso o B-Line. Pra vocês verem que legal, pessoal. E aí, vocês vão conhecer o Rafael. Lá, o Rafael. Você pode entrar em contato com ele. Ele traz pra você. Tá bom? Entra no vídeo e assiste. É um vídeo bacana. Que traz um conteúdo de uso do B-Line. E também o Rafael fala como que ele pode trazer pra você isso aí. Beleza? É isso aí. Algumas pessoas já adquiriram através do Rafael. Tá bom? Só pra vocês saberem. E agora, voltando, voltando, voltando. Ó, tô pegando a pista. Deixa eu fechar a viseira. Fechando a viseira. Fechei a viseira. Vou travar, hein? Ó. Travei a viseira, galera. É isso aí. Beleza? Deixa eu passar esse caminhão. Aí. Já tô dando certo. Aqui você tem que ser esperto, pessoal. Muito esperto. Bom, já dei todos os meus recadinhos, tá bom? Já falei dos meus amigos, membros do canal. Já falei, né? Se você quiser uma moto dessa, fala com o Rafael. Já falei do B-Line. Agora é só a gente ir curtindo um pouquinho, né, pessoal? Eu gosto de dar meus recadinhos assim, mas no começo, assim, a gente já fica livre. Ó. Olha aqui. Essa curva que eu fiz aqui agora pra entrar, tem que ficar muito esperto ali, pessoal. O que vem de caminhão entrando aqui, ó. O caminhão já tá entrando. Você tenta entrar também e vira um regaço. É. Ali, se você não tomar cuidado. Aqui, ó. É muito importante o uso do retrovisor, tá? Os retrovisores. Tem que usar mesmo. Olha que fresquinho, pessoal. Vocês não fazem ideia como tá gostoso andar com a moto aqui. Ó. Tô de boa, ó. Não tô dando mão. Não tô correndo. Tô fazendo nada. Só tô curtindo. Ei, gente boa, hein? Isso é bom demais, galera. Isso é bom demais. Eu, você e a Ripley. Ha, ha, ha. Tô passeando aqui. É isso aí, galera. Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei. Olha lá, ó. Tá vendo, ó. O caminhão entrou por aqui, ó. Levantou uma poeira. Essa poeira toda vem parar aqui, pessoal. Vem parar em cima da moto. Não adianta. É fatal, galera. Aí depois eu tenho que fazer a higienização quando eu tiro, né? Quando eu coloco de volta. Eu tiro. A hora que eu vou colocar eu higienizo de novo pra tirar o excesso de poeira. Tirar a poeira pra não riscar o tanque. Pintura fosca, galera. É isso aí. Não que as outras pinturas você não precise desse cuidado. Precisa também. Mas a fosca, eu vou te falar. É dobrada. Então, ó. Estamos dando uma passeada. Super bacana. Pessoal, não esquece, hein? Se você for fazer seguro com a tua moto, do teu carro, da tua bike. Procura a Chase Corretora de Seguros, tá bom? O pessoal lá é bom. Procura o Leozinho lá. Ele vai fazer pra você todo um levantamento. Vai te trazer os valores, com certeza, pra você pagar menos. Que é isso que a Chase faz, né? O referencial da Chase é esse aí. Beleza? É isso aí, galera. Então, ó. Agora, voltando. 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 Tô aqui, ó. Indo lá pra Nova Granada. Para o meu destino. Para o meu trampo. Tem esse caminhão na frente, ó. Faixa contínua. Não dá pra ultrapassar. Você tem que ir de boa. Não adianta. Ele tá jogando poeira aqui, ó. Ainda, ó. Ah! Essa moto vai chegar lá. Tudo suja já. Se você pôr a cabeça nisso, você fica complicado. Eu nem esquento. Eu dou a minha limpadinha, lógico, pra manter. Mas eu não fico com a cabeça na poeira, na sujeira, não. Senão você não anda de moto, pai. É porque eu conheço pessoas que curtem, né? Limpar a moto. Ficar lá no final de semana. Fico o dia inteiro. Aí sai, né? Fica limpando a moto. Aí sai no final de semana. Né? Na cidade, com os amigos. A moto sempre é impecável. A hora que vem uma tempestade, uma chuva, uma lama. Ha ha! A pessoa... É o terror da pessoa isso aí. Eu não esquento a cabeça, pessoal. Inclusive, eu combinei lá com o Zequinha, lá da Kawasaki. A cada dois meses, eu vou levar essa moto pra jogar uma água. Pra lavar, limpar a corrente, dar um trato. Eu vou fazer isso pra ir mantendo ela, pra ela não encardir. Porque isso aqui é encard, hein? Isso aqui é encardir. Depois pra lavar, nossa, dá uma mão de obra, galera. Beleza? E aí, você vai mantendo sempre esse visual. Esse visual clean. Visual clean, né? Mas eu vou falar o negócio de vocês. Moto custom é moto suja. Ha! Moto suja, quanto mais suja, mais custom. Ha ha ha! Ai, gente boa! É isso aí. É isso aí, galera. Daqui um pouquinho eu volto, turma. É isso aí, galera. Voltei. Aí, ó. Olha só. Passeiozinho de manhã, né? Caminha eliminante. Carriple, hein? Ha ha! Fazendo o nosso rolê. Eu indo trabalhar. Aqui é assim. Essa rodovia aqui não adianta. Tem que ser na moral. Se você quiser andar rápido aqui, você vai se acidentar. Com certeza. Então, aqui, ó. Você vai de boazinha. Acabei de passar o pedágio, pessoal. Nossa. Mas me dá uma revolta isso aí. E se tem um amigo meu que dá risada. Que é o Igor, né? O batedor. Ele não aguenta. Porque ele sabe que eu detesto o pedágio. Eu detesto. Não entra na minha cabeça aí. Sabe? É uma exploração. O que é isso? Se pelo menos usasse o dinheiro pra alguma coisa boa, né? Não tem condição. Por exemplo. Use o dinheiro do pedágio. Pra beneficiar as pessoas com portadoras de deficiência. Pra não pagar nada. Pra que elas têm que pagar? Não precisa. O que mais? Outra coisa. Elas poderiam ganhar o carro do governo. Sem precisar gastar. Por quê? Nós estamos pagando pedágio. Ajuda essas pessoas aí. Ah, pelo amor. Eu fico doido, viu? Pessoas precisando e o governo aí. Nadando, mamando. E não tá nem aí. E tanta gente precisando. Ah. Vou te falar. Não existe justiça. Vamos voltar pro nosso canalzinho, pessoal. Vamos voltar pra cá. Vamos voltar pra cá. Então, eu tô passeando, ó. Olhando. Eu fico admirando a paisagem, pessoal. Olha só que legal esses coqueirinhos. Olha aí. O sol, né? Ah, não. É muito bom. É muito bom, pessoal. Muito gostoso mesmo. É da hora. Bom, mas o videozinho tá ficando grande, galera. Vamos ficando por aqui, turma. Até o nosso próximo vídeo. Eu, você e a replay. Beleza? Fui. Fechou, galera.